Opa! A nossa aula de hoje, gente, é sobre o gameta masculino. Vamos falar a respeito do espermatozoide. Vamos lá estudar biologia comigo? Agora! E aí, fofinhos! Beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Vê, o canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai tanto respondendo questões como com aulas teóricas também. Bem, a aula de hoje, pessoal, é uma aula teórica a respeito do gameta masculino chamado de espermatozoide. Então, pessoal, eu tenho algumas dicas importantes aqui pra passar pra vocês com relação ao espermatozoide. Primeiro passo. Vou passar pro lado de cá pra ficar melhor. O espermatozoide, ele é produzido nos testículos. E a produção do espermatozoide, gente, no testículo, ela acontece numa temperatura levemente menor que a temperatura do corpo humano, tá? A produção de espermatozoides, ela acontece numa temperatura de 2, às vezes até 3 graus Celsius a menos que a temperatura do corpo. É justamente por isso que os testículos, eles ficam localizados dentro do saco espiritual, tá, gente? Um pouco pra fora do corpo do homem, né? Então fica colocado um pouquinho pra fora, o que garante uma temperatura mais baixa. nos testículos, né? O que dá uma efetividade maior na produção do espermatozoide, tá bom? Que envolve hormônios ligados à fertilidade, como FSH, LH, a própria testosterona também é um ótimo hormônio relacionado ao estímulo da produção dos espermatozoides, tá bom? Gente, eu fiz aqui um desenho de um espermatozoide, né? Pra mostrar pra vocês que um espermatozoide, ele pode ser dividido basicamente em 3 partes, ó. A estrutura do espermatozoide tem cabeça, que é onde está o núcleo, e onde está o acreossomo. Na cabeça do espermatozoide, pessoal, nós vamos encontrar o núcleo com a informação genética, né, com a quantidade haploide de cromossomos da espécie, e nós vamos encontrar um acreossomo, ou capuz acreossômico. Esse acreossomo, como eu coloquei aqui pra vocês, ele é produzido a partir do complexo de Golgi, durante o período de diferenciação da espermatogênese, e ele tem enzimas em seu interior que favorecem a fecundação. Esse espermatozoide, quando ele chegar no ovosto, tá gente? Ovosto secundário, pra começar a fecundação, aqui vão ter enzimas, principalmente a enzima mais famosa é a hialuronidase, e essas enzimas vão abrir caminho pra que esse espermatozoide consiga fecundar o óvulo, tá? Então, na cabeça do espermatozoide, a gente vai encontrar o núcleo, que é onde está a informação genética, e o acreossomo, que é quem vai favorecer a ocorrência da fecundação, tá bom? No espermatozoide ainda, pessoal, a gente encontra essa outra parte aqui, chamada de peça intermediária, ou parte intermediária, onde há uma grande concentração de mitocôndros. Isso foi o que eu tentei desenhar aqui pra vocês, ó. Coloquei várias mitocôndrias nessa base, que funciona como base de geração de energia para o movimento do flagelo. Então, por que que tem muita mitocôndria na peça intermediária do espermatozoide? Porque aqui gera-se bastante energia pra o movimento do flagelo. O flagelo, tá gente, é mais uma parte, forma mais uma parte do espermatozoide, né? O flagelo, ele corresponde ao que a gente chama de cauda do espermatozoide. Então perceba, o espermatozoide, ele tem três partes, ó. Cabeça, peça intermediária e cauda. Esse flagelo, ele serve para o deslocamento do espermatozoide. Esse deslocamento, ele exige energia. E a geração de energia vai acontecer na peça intermediária, tá bom? Esse flagelo, tá gente, assim como os flagelos e cílios de seres eucariontes, é originado a partir dos centríolos, tá? Então, só lembrando a vocês, tá gente, a partir da puberdade, a partir da puberdade, o homem passa a produzir cerca de 2 milhões de espermatozoides a cada 48 horas. A grande quantidade de gametas masculinos, tá? Esses gametas são eliminados por ocasião da ejaculação. Aí há a liberação do gameta. E esse espermatozoide, ele vai nadar até chegar ao gameta feminino, tá bom? Bom, lembrando que quando a fecundação acontecer, tá gente, apenas a cabeça do espermatozoide termina entrando no óvulo. Peça intermediária e flagelo ficam do lado de fora. Caso entre alguma mitocôndria, ela degenera. Então é muito importante lembrar que todas as mitocôndrias presentes no zigoto são de origem materna. Por isso que a gente pode utilizar o DNA mitocondrial para investigação de maternidade, porque o espermatozoide, ele não leva a mitocôndria para dentro do óvulo, tá bom? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula teórica sobre a estrutura do espermatozoide gameta masculino. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Aqui a gente tem um monte de coisa aqui para te ajudar, tá? Vamos juntos nesse projeto Eu, Você e Até a Sua Aprovação. Me sigam nas redes sociais, arroba Giambrito. Lá também passo um monte de dica importante para os nossos alunos, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.